Então, ele tem os seus looks, mas ele também tem o seu poder? Eu acredito que ele é bastante forte se eu tivesse que imaginar. Mas eu não posso ser certeza, pois Chi-Chi não me deixa treinar ele para descobrir de uma maneira ou de outra. Ei, pai? O que foi isso? Hmm, não sei. O que é isso? Isso não é um meteor. Justo como eu pensava que os criaturas do planeta ainda estavam vivos, Kakarotos nos falaram. Quem? Ou você é? Um nível de poder de apenas 5? O que loucura. Stay back! Is this the best this planet can muster? Well, now, here's a large power reading. Distance 4880. Kakarotos. What in the world could that have been? I've never felt a power like this. Miss. 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 O que é isso? O que é isso? Não sei o que isso é, mas eu melhorar o que é. O que é isso? Não é Goku. O que é isso? Isso pode ser divertido, mas se não é ele... Estou preparado para o que você está. Vamos fazer isso! O que é isso? 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 Mas você não seria o melhorar para mim. Você está faz um erro de me estimular. Vamos ver se você pode fazer isso por mim. Agora vamos ver se você pode fazer isso sobre mim. Ela não é campeã. O que é isso? Tchau! Pai, ae! Tchau! Você está fazendo essa cara do time! Você já está terminando? O que está acontecendo? Ficou! Dã-mit! Tchau! 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 O que é isso, hein? O que é isso, hein? É meu turno agora? É hora de mostrar o que parece o poder real. Estou recebendo outro grande poder. Isso tem que ser Kakarot! Isso é impossível! Quem é esse cara? E onde ele vai? Se não é Kakarot, você cresceu. Você parece apenas como nosso velho. O que? Conte-me, Kakarot. O que é isso? Você deveria exterminar toda a vida nesta planeta. O que você está fazendo toda a hora? Quem é você? E quem é Kakarot? Deve eu saber quem é? Você tem que me enxergar. Você não se lembra. Ok, então. Permite-me refrescarte a sua memória. Você não é daquele planeta malvado. Você nasceu na planeta Vegeta. Você é um membro da razão e poderosa do saiyan. E isso não é tudo. Eu sou seu irmão velho, Raditz. Eles estão mentindo. Isso não pode ser verdade. Há muito tempo você foi enviado a esta planeta patética para o ridá-lo de toda a vida. Nós, Saiyans, procuramos a Universo por planetas habitáveis e eliminamos todos os que vivem lá. Para que possamos vender essas planetas para o mais alto. Nós, snot-nosed brats como você, são enviados para planetas baixos. Assim. E, afinal, parece que este tem uma Mundo. Se esse cara está dizendo a verdade, então esses Saiyans são realmente malditos. Espera. O que é sobre a Mundo? O que isso tem que fazer com nada? Não se joga mal com mim. Nós Saiyans lançam nosso poder verdadeiro quando há uma Mundo. Até mesmo chumps como você deve saber isso. Eu não sei o que você está falando. Você sabe? Eu acho que Krillin está certo. Vocês são o pior. Meu nome é Sun Goku e eu sou da Terra. Pegue suas mentiras e sai daqui. Bem, eu não consegui mesmo se eu queria. Porque a planetas vegetais foi empolgada por um meteor. Próximo todos os nossos irmãos foram tornados para o espaço. Ah! Incluindo eu e você, tem apenas quatro Saiyans. Só o outro dia, encontramos um planeta que deveria nos dar um preço alto. Os três de nós tivéssemos ter um tempo tentando sobre isso. E é quando eu lembro você. Kakarot. O planeta é tão bom como o nosso se você nos juntar. Vamos, Kakarot! Pense com o divertimento que nós temos! Não é seu Saiyan sangue cobrindo com a ansiedade? Espere! Espere! Se você acha que eu vou te juntar, então você é maldito do que você olha. Ah! Ok. Seja assim. Aquele pequeno rosto com o ombro atrás de você é seu filho, certo? Eu acho que eu só o tomo ao invés. Ah! Venha mais perto e eu vou te pôr em cima! Volte-se! Oh, sim? Ah! 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 E isso! Aqui está ele! Você vai ficar em problemas real se isso é o melhor que você pode fazer. O que? Não se preocupe, Cacarot. Eu vou ter certeza de que cuidar do garoto. Se você quiser ele de volta, então melhor fazer o que seu grande irmão diz. Dê-lo... de volta! Não se pensa em tentar ser um herói. Não! Não! Palma, você ainda tem esse radar de dragão? Oh, eu entendo! Essa decoração na roupa do Gohan era uma bola de dragão. Ok, eu estou indo. É agora ou nunca. Você é tão bom como morto em sua própria! Piccolo! Ninguém tem o que é necessário de enfrentá-lo de volta. Pelo menos se nós pudéssemos nos próprios. Mas juntos, se tivéssemos para se juntar, nós só podemos poderá-lo de volta. É, você provavelmente está certo. Mas posso realmente confiar em você? Qual é o seu ângulo em tudo isso? Não se sente errado. Não se sente errado. Não é que eu me importo ao menos sobre seu pequeno filho ou a terra. Esse cara é a única coisa que está entre mim e a dominação mundial. O momento em que ele e seus cronias estão fora da imagem. Eu finalmente me arrepiço de você. Então o mundo será meu para o tom. Você é louco se você acha que eu vou deixar isso acontecer. Mas agora, eu acho que temos que se juntar as forças. Eu acho que não há realmente nada por isso. Eu acho que temos que se juntar pra lá. Eu acho que... Eu acho que o time é grande. Eu acho que sim. Eu acho que é muito certo. Hey! Flying Nimbus! Hold tight, Gohan, we're coming! Earth's Dream Team to the rescue! Earth's Dream Team to the rescue! Earth's Dream Team to the rescue! Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu estou pronta para quem você está, vamos fazer isso! Aqui ele está! Não se engança, você nunca pode me derrubar! Olha, o vento está spinning! O vento está enorme! O vento está começando a fazer um problema! Pode causar algum problema, mas melhor lidar com isso agora! Eu vou fazer uma coisa rápida de você! Isso! 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 Você deve treinar mais! Essa cidade aqui parece que tem algumas boas! E aí? E aí? Bem, agora. Yeah! Hmm... Excuse me! Obrigado. 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 Você acha que essa brilha brilhaca tivesse uma pretty zaninha? Você está procurando algo? Você está procurando algo? Obrigado, Abanj! Obrigado, Abanj! See you later! Feel free to browse! Tchau, Abanj! 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 E aí E aí Ah All right What's this? I Think he was digging for fossils in the rocky area to the north I 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